Olá, borboleta! Seja bem-vindo à Casula Academy e ao projeto Abrindo Asas. Nesse primeiro projeto, a gente vai aprender, a gente vai ter acesso ao curso completo de boneca em EVA, da boneca AB em EVA. Essa bonequinha aqui que a gente está vendo na tela, olha só como ela é linda, super delicada, cheia de detalhes e tudo isso você vai aprender dentro deste curso. Esse curso também vai te proporcionar um curso à parte, que é os fundamentos da modelagem em EVA. Lá você vai aprender sobre a história do EVA, vai aprender também quais os tipos de cola que você vai utilizar para trabalhar com EVA, ferramentas e muito mais. Esse curso ele pretende dar uma base para quem é iniciante, porque o curso de boneca em EVA, ele é um curso tanto para quem nunca trabalhou com EVA, nunca fez nenhuma boneca em EVA, como também para quem já tem experiência e deseja se aperfeiçoar ou aprender técnicas novas de outra criativa como eu. E é claro, gente, tudo isso a gente vai estar focando sobre criação de projetos. A gente vai falar sobre a importância de você criar os seus próprios projetos, de você conseguir desenvolver as suas bonecas através das técnicas que você aprende com outros artesãos. Você desenvolver o seu próprio projeto, sua própria técnica, seu próprio jeito de fazer e conseguir trazer ali identidade, essência e autenticidade para o seu trabalho. Nesse curso as aulas serão postadas hoje, essa é a primeira aula que é a apresentação e amanhã encerram as aulas que serão postadas. Nele está incluso a lista de materiais para você trabalhar e produzir a sua boneca AB, como também os moldes que são essenciais para você conseguir concluir o projeto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto Abrindo Asas. O projeto Abrindo Asas tem o propósito de, através do ensino gratuito, proporcionar uma aprendizagem real, sem segredinhos, tudo ali gravado detalhadamente, com alta qualidade, para que você consiga absorver, aprender e colocar em prática tudo o que você está vendo na tela do seu celular, do seu computador e do seu tablet. Dessa forma você vai desenvolver essas habilidades e com a repetição, ou seja, com o treinamento, você conseguirá produzir bonecas como a AB e até mesmo modificar ela. Você pode adaptar e criar outros temas, tá bom? Então essa é a base para você começar nessa indústria, nesse mercado que é o mercado artesanal. Mas por que, Laís, um curso gratuito de alto nível que oferece todos os detalhes, você vai estar ensinando de forma gratuita por quê? Bom, vamos lá. Vamos para os dados. Por que o projeto Abrindo Asas? Segundo o IBGE, 6,5 bilhões de mulheres estão desempregadas no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, com a inflação desregulada nas alturas, muitas famílias já estão vivenciando, infelizmente, uma realidade muito triste e muito preocupante, que é a fome. Também com a pandemia ficou evidente a importância dos negócios, dos comércios, das empresas, dos empreendedores estarem nas plataformas digitais. Então, quando ele tinha só um ambiente físico para receber os seus clientes, com a pandemia, com o fechamento dos comércios, isso acabou gerando muitas empresas entrando em falência, muitas empresas fechando a porta por não conseguir mais manter os custos da sua empresa. Gerando aí mais desemprego, mais famílias em situações preocupantes. Então, hoje é de extrema importância que a mulher criativa também seja empreendedora e esteja nas plataformas digitais, no online, divulgando os seus trabalhos. E quando a gente fala sobre criatividade, quando a gente fala sobre economia criativa, a gente está falando de um mercado que movimenta bilhões no Brasil, mesmo com a crise. Por exemplo, o mercado artesanal, ele movimentou cerca de 50 bilhões todos os anos, desde o último censo, esses são os dados. 50 bilhões, gente, é muita grana. Ele está movimentando, ou seja, ele é um mercado aquecido, que mesmo com a pandemia, ele não entra em crise. Pode sim diminuir as vendas, pode sim diminuir a procura, a demanda, porém ele não morre. E com o governo dando incentivos para o crescimento da economia criativa no Brasil, isso possibilitou ainda mais que o mercado do artesanato ganhasse aí uma grande fatia, uma grande importância nesse setor. E uma coisa importante, um dado super importante que eu vou passar para você agora, é que 90% do mercado artesanal, 90% é composto por mulheres. Então, visando ajudar mulheres de todo o Brasil a enfrentar toda essa crise, usando a sua criatividade, usando o seu talento, a sua habilidade de arte em manual, eu desenvolvi esse projeto, que é o projeto Abrindo Asas. Esse projeto, ele vai ter várias edições. Essa primeira é o curso de boneca em EVA. Então, se você quer se aperfeiçoar e se aprofundar na técnica, aprender a fazer uma boneca em EVA, começar pelo menos com um curso gratuito de qualidade, com o nível de qualidade de um curso pago, essa é a sua chance, a sua oportunidade. O artesã, o artesão, ele tem nas mãos um poder muito grande, que é o poder de transformar matérias-primas em um projeto único, exclusivo, com identidade, com autenticidade, que vá se destacar em meio a tantas pessoas que estão produzindo as mesmas coisas. E é por isso que eu vou entrar agora nessa parte tão importante que é, você tem a sua identidade, você consegue se expressar através do seu trabalho, colocar o seu DNA no seu projeto, você consegue alterar, modificar, mesmo usando, às vezes, o molde de outra pessoa, ou ideias de outro criativo e adaptando, fazendo uma releitura com a sua essência, com a sua identidade expressa ali. Se você sente dificuldades, se você está nessa jornada e está sentindo dificuldades, se você está começando agora e não está entendendo o que eu estou falando, Fica calminha, tranquila, que eu vou explicar direitinho, conforme a gente vai liberando as aulas para vocês, cada aula eu vou falar um pouco sobre a importância de você se tornar, não somente uma artesã, mas uma artesã que seja designer, criativa e empreendedora. Essa é só uma introdução, é só uma apresentação, como eu disse, eu fico muito feliz, e eu espero que através desse projeto, realmente, você consiga abrir suas asas e ter o crescimento que você almeja, se destacar como você almeja e consiga, principalmente, através de um projeto como esse, criar a sua boneca em EVA, a sua AB, e levar a AB para outras pessoas, encantar pessoas, conseguir fazer vendas, gerar renda e transformar o seu artesanato em um negócio, criativo.